Música 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 Boa noite! Ah, nosso tempo vai se transformou, vai eliminar demais demais, que chorou. Veja nascer na esperança dessa gente, nós valejadas nascer do arte. E para mais enlouquecer, por isso acompanha o tempo da arte. Tanta gente veio conhecer. A luz, que protege a alma, a cruz, que é a sua mania. Se você quer, é a sua mania. O povo agradece o tempo, é a sua mania. Vem perto da Tijuca. E para mais enlouquecer, por isso acompanha o tempo da arte. E para mais enlouquecer, por isso acompanha o tempo da arte. E para mais enlouquecer. E para mais enlouquecer, por isso acompanha o tempo da arte. Amém. Amém.